Deus, conceito supremo de quase todas as religiões. Ele é o ser supremo, criador de todo o universo. Não tem princípio nem fim. Sabe todas as coisas e tem poder para fazer tudo. A religião impera desde sempre. A fé de muitos é decisiva e marcante para afirmar o que ainda não se conhece pela lei dos homens. A ciência muito nos diz a respeito do que era, do que é e do que há de vir. E com as descobertas sobre as dimensões que extravasam as já conhecidas três dimensões onde vivemos, talvez essa concepção de Deus não seja tão irreal, mas de fato possível. Intrigante, mas sim, isso é possível. O objetivo desse vídeo é apontar possibilidades físicas e teológicas abordando aspectos que podem combinar a ciência e a teologia, de forma como elas devem andar. Ao final do vídeo, apresentaremos a teoria da existência de Deus na quarta dimensão. Antes de apresentar a teoria por trás da quarta dimensão, é importante citar o estudo que deu origem às primeiras possibilidades para essa existência, a teoria das cordas. De acordo com a teoria das cordas, os quarks são formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas vibrantes. Daí o nome dado à teoria. Mas a principal consequência da teoria das cordas está na sua demonstração matemática. Ela não funciona em um universo com três dimensões espaciais, mas sim em um com dez dimensões de espaço e uma de tempo. Isso quer dizer que se a teoria for comprovada de fato, existem sete dimensões espaciais que não conseguimos perceber e que vão além da altura, comprimento e largura. Isso representa uma nova visão do universo bem diferente do que já conhecemos. Se você quiser saber mais sobre a teoria das cordas, comente. Teoria das cordas. Sabendo isso, agora fica bem mais fácil imaginar através da ciência a possibilidade da existência da quarta dimensão. Desde 1877, a quarta dimensão tem estado encucada na mente do povo e da comunidade científica. Nesse ano, se marcou pelo ocorrido em Londres, onde um médium, Harry Slade, afirmou dominar os poderes necessários para manipular objetos na quarta dimensão, como retirá-los de dentro de cofres fechados. Mas, além do misticismo, a quarta dimensão é uma dimensão além de comprimento, largura e profundidade. É uma nova concepção, uma coordenada, especialmente quando interpretada como uma coordenada de tempo em contínuo espaço-tempo. Se trata de algo fora do alcance da experiência comum dos humanos atuais. E, por isso, difícil de ser compreendido. Mas o termo, como já dito, foi tomado pela linguagem coloquial. E o povo adotou como uma forma de caracterizar aquilo que parecia estar fora da realidade. Popularizou-se tanto que, inclusive, a maioria dos simuladores de movimento usa o termo 4D como propaganda, referindo-se ao movimento dos assentos como quarta dimensão. Tudo o que envolve a realidade tem largura, altura e espessura, assim como formam três estruturas ou dimensões. Mas, no entendimento de muitos físicos, a terceira dimensão não é o limite das possibilidades. Mas consideram que existam mais de três dimensões. Provavelmente, quatro ou mais. Do ponto de vista da física, a quarta dimensão é a dimensão onde opera o tempo, tornando-se necessária, além das três dimensões espaciais, para especificar totalmente a posição e o comportamento de um ponto ou partícula. Quando falamos sobre o mundo tridimensional, podemos olhar para o nosso redor e para o espaço delimitado em três planos. E tudo se define e se move a partir de três eixos diferentes. Altitude, latitude e longitude. Mas, quando tratamos sobre a quarta dimensão, é importante destacar que as três dimensões anteriores não se excluem. Os três eixos continuam existindo. Mas agora, somado a esses, está outro eixo, completamente independente, novo e autônomo. Os três eixos comuns são normalmente nomeados como eixos X, Y e Z. O quarto eixo agora é nomeado como eixo W. E assim como o eixo é renomeado, as direções em que os corpos se movimentam também não podem ser as mesmas já utilizadas, tais como horizontal, vertical e diagonal. Mas agora, com a quarta dimensão, as dimensões em que os objetos se movem são geralmente chamadas de anaicata. Temos cunhados por Charles Hinton, um matemático britânico que estava particularmente interessado nessa ideia. Ele também cunhou o termo tesserato, para descrever o cubo de quatro dimensões. Como se explica a formação de uma dimensão? Bom, preste atenção nesse raciocínio. A dimensão mais primária seria um simples ponto no espaço. E quando este ponto se repete de maneira constante, transforma-se em uma linha, da qual constitui a primeira dimensão. A linha repetida muitas vezes se torna um plano, ou seja, algo em duas dimensões. Com uma figura plana, combinada e multiplicada, é possível criar algo em três dimensões. E um objeto tridimensional sobreposto em diversas direções distintas. É aí que encontramos a quarta dimensão. Para os físicos teóricos, se trata de um mundo novo. Provavelmente formado por universos múltiplos, ou então, paralelos. Mas, é claro, compreender a quarta dimensão é bastante complicado, por estar além da nossa experiência pessoal e física. Um exemplo é que, ser instruído a dar cinco passos pra frente, ou pro lado, ou pra trás, ou se mover pra cima, pode ser mais fácil do que ser instruído a dar nove passos Ana, ou cinco passos Kata. Não há referência humana pra isso. Não fazemos ideia de onde isso poderá nos levar em relação ao ponto de partida. Outro exemplo. Peço que imagine um objeto quadradimensional. Foi o que imaginei. Você percebeu que não consegue ou que não pode. Mas calma. Você não é o mais limitado dos seres por isso. A verdade é que os nossos cérebros não são programados para imaginar nada além de três dimensões. Não são capazes de achar um ponto de referência para explicar a quarta dimensão. A vida na Terra só vai até a terceira dimensão. O cérebro humano não pode imaginar algo que nunca foi exposto. Seria como imaginar uma nova cor lá fora no universo que ainda não foi descoberta pelos humanos. Einstein, o renomado físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral afirmava que o tempo proporciona uma dimensão adicional à conhecida por nós. Através da teoria da relatividade especial é possível entender que a realidade tridimensional está associada à noção de tempo. De acordo com a teoria da relatividade de Albert Einstein o tempo é na verdade a quarta dimensão física com características mensuráveis semelhantes às outras três. Conhecendo agora como ela pode ser percebida e qual seria o fundamento para crer na existência de uma dimensão adicional podemos então propor algumas hipóteses. Um ser da quarta dimensão teria acesso fácil a diversos pontos da história ao mesmo tempo podendo alterar várias vezes suas posições no tempo com um simples passo ou piscar de olhos. É como se ele fosse capaz de enxergar em um ambiente aberto os diferentes cenários que envolvem passado, presente e futuro. Um ser da quarta dimensão viveria um tempo relativo onde nenhuma barreira temporal o limitasse onde a visão das épocas seria ampla e diversificada. Um ser da quarta dimensão poderia atuar sobre os seres da terceira dimensão sem que eles pudessem de fato identificar de onde a interação viria. Poderia ver, conhecer e atuar sobre pensamentos e sobre sentimentos daqueles da terceira dimensão. E por fim, definitivamente, um ser da quarta dimensão seria capaz de nominar todos os aspectos da terceira dimensão. A partir de tudo isso, seria um ser conhecedor de todas as coisas. presente em todos os lugares e em todos os momentos da história. E detentor de todo o poder existente no mundo. Nesse cenário, a quem se atribui a expressão onisciente, onipresente e onipotente? A resposta é a Deus. Muitos acreditam que a terceira dimensão corresponde ao mundo material e a quarta incorpora a parte espiritual da alma humana. Ela conceberia todas as experiências de nossa vida de forma simbólica e virtual, que Kant chamou de mundo transcendental, por se encontrar a meio caminho entre a observação e as intuições próprias de nosso espírito. Agora, se lermos alguns textos bíblicos, talvez consigamos compreender melhor por que a teoria da existência de Deus na quarta dimensão é tão plausível. Em Salmos 139, do versículo 1 ao 8, encontramos a seguinte passagem. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Esse texto narra a revelação de Davi a respeito da soberania de Deus e de seu pensamento e onisciência, mostrando que não existe nada que Deus não saiba. Não existe caminho onde Deus não esteja. Não há nada que possa estar oculto a seus olhos. Outro texto que também demonstra a onisciência dele é Romanos 11, versículo 34 e 35. Através dessas perguntas de caráter retórico, a ideia é certificar a respeito do domínio de Deus sobre o mundo e sobre o tempo, tendo sido ele o primeiro, sem que houvesse qualquer outra coisa antes dele. Observe, em Jó 36, 26, as características da existência eterna e do poder de Deus são novamente marcantes. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Observe, não há como calcular os anos da sua existência. Ou seja, isso é algo que foge completamente da nossa capacidade de compreensão do mundo. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Isso mostra que todos os detalhes do universo, mesmo que ínfimos, são conhecidos por ele. Nesse texto é revelado um Deus onisciente, onipotente e que observa todas as pequenas coisas. Quando tudo isso te parecer loucura, acalme-se e tente novamente, pois talvez esse texto resolva. Pois está escrito em 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece em loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Para o ser da quarta dimensão, o tempo seria relativo, e movimentar-se perante ele seria simples e rápido. E ele poderia estar presente em diferentes momentos da história, como num piscar de olhos. A ciência busca há anos definir se Deus é uma conjectura dos religiosos, ou se é possível que seja real. Muitas coisas, sabe-se, baseia-se na fé. Os cristãos garantem pela fé que tudo o que narra a Bíblia é verdade absoluta. A ciência vem provando muitos pontos, que Dantes considerava-se impossível de ser verdade. Será que um dia poderá garantir a existência do ser mais poderoso, e sobretudo importante, que existe na face da Terra? Se você assistiu ao vídeo até aqui, por favor nos ajude se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo. Ative o sininho para saber quando postarmos novamente. Nos encontramos no próximo vídeo do canal. Sim, isso é possível. Até logo. Tchau. Tchau.